Olá pessoal, sou o professor Getúlio e vou ensinar nesse tutorial como que você envia mensagens pela plataforma às pessoas que estão cadastradas nela. Esse recurso pode ser utilizado para que você tire dúvidas com o professor mediador à distância, presencial, com seus colegas de sala virtual. Bem, primeiramente, faça o acesso na plataforma. Clicando aqui em Username, digite o seu usuário, que é o seu CPF. Digite o seu password, a sua senha, e clique em Entrar. Ok? A gente está logado no ambiente. O curso que você está cadastrado é Ambientação em AD. Clique em Acessar. Do lado direito, a gente tem um bloco chamado Navegação. Veja que a gente tem aqui o curso atual. Ambientação em AD. Clique em Participantes. Após clicar, repare que do lado esquerdo vai aparecer todos os participantes inscritos neste curso. Então você pode enviar uma mensagem para uma pessoa específica ou para várias ao mesmo tempo. Se você quiser enviar para todo mundo, você ainda tem esse botão de Selecionar Tudo. Ou se você quiser desmarcar todas as seleções, clique aqui. Bom, vamos fazer um teste enviando uma mensagem para o aluno 2. Então a gente marca o aluno 2. E aqui embaixo você clica em Enviar uma mensagem. Pronto, ele vai aparecer essa janela que te permite escrever a mensagem. Olá, como vai? Você ainda tem uma barra de ferramentas que você pode formatar esse texto. Então eu vou colocar aqui em negrito, em itálico. Se você clicar nesse ícone, ele vai aparecer mais ferramentas ainda que você pode formatar o seu texto. Você pode pré-visualizar a mensagem clicando aqui. Então, lá para o usuário vai aparecer desta forma. Se você tiver que consertar algo, você clica em Atualizar. Aí ele volta aqui para você consertar o seu texto. Em seguida, clique em Enviar mensagem. Pronto. A mensagem foi enviada para os usuários selecionados. E a lista de destinatários foi esvaziada. Bom, a gente enviou uma mensagem para o usuário 2. Então vamos logar com o usuário 2, aluno 2. Eu já estava logado, então eu vou atualizar a minha tela. Clicando na tecla F5. E veja que aqui no menu superior esquerdo, eu tenho uma nova mensagem. Então, o aluno 1 me enviou às 12 horas e 31 minutos. Vou clicar aqui e visualizar a mensagem. Olá, como vai? Você pode responder essa mensagem por essa caixa de diálogo aqui também. Estou bem. E você? Clica em Enviar mensagem. Então, o aluno 2 enviou a mensagem ao aluno 1. Veja que aqui fica um histórico das mensagens enviadas. Esse é o intuito da plataforma. De a gente utilizar esse meio de comunicação para registrar tudo que a gente tiver a respeito do seu curso. Isso serve para o professor, para o tutor e para os alunos também. Se a gente voltar aqui para o aluno 1, veja que tem uma nova mensagem que foi enviada pelo aluno 2. Bom, é isso. Até mais.